Olá, eu sou Ildi Marie e é um prazer enorme mais uma vez estarmos aqui reunidos nesse nosso encontro mágico E hoje o nosso oráculo vai responder a seguinte pergunta É amor ou amizade? Vamos escolher entre três opções A primeira vai ser a pirita A segunda, a pedra do sol E a terceira, o quarto rosa Escolham entre as opções A primeira, a pirita A pedra do sol E a terceira, o quarto rosa Pra gente saber aí se é amor ou amizade Eu peço que não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho de notificações E curtir, compartilhar esse vídeo Vamos pra primeira opção A opção de número um Com a pirita Então, é amor ou amizade? Que o oráculo responda pra gente A gente tá usando o oráculo baralho de... o baralho cigano, né? O oráculo lenormand Pra responder aí Se é amor Ou se é amizade Qual é a situação aí De vocês? Amor Sem te lembra A gente tá vendo Bem, né? Opa É amor Ou é amizade Vamos lá Olha, sentimento existe sim Muito Né? É uma energia Emocional Doce Muito grande Existe amor sim Porém É necessário ficar atento Porque esse sentimento Tão profundo Tão doce Esse amor que existe Ele tá passando por transformações Por causa de uma outra pessoa Que vem gerando um desgaste muito grande Né? 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 Esse amor Na verdade ele tá virando um apego Ficam sentimentos bons sim Mas Mas Aqui Esse amor Que hoje existe Ele vai ser transformado Porque uma tendência É muito grande A se quebrar, tá? A virar apenas uma amizade Eu não diria nem amizade Nem amor Vai ficar uma coisa que é meio que Conhecido E com o relacionamento educado Tem como evitar isso? Tem E ficar atento a essa pessoa Que tá gerando esse desgaste Nessa relação Porque amor existe Tá? Mas Tudo vem É A crer Que vai evoluir Apenas aí Pra uma relação Mais prima Isso vai se acabar Por causa de uma terceira pessoa Lembrando gente Que Em um horário Ele é definitivo Ele te mostra A energia presente Mas cada um É dono do próprio destino Né? Então A vantagem De a gente conseguir Entender A energia que cerca A gente É porque a gente Pode transmutar Isso se for No interesse De cada um Tá bom? Vamos pra próxima opção Que é a pedra do sol Essa foi a pirita Quem gostou Deixa aí o like Pra gente Não se esqueçam De se inscrever No canal Tá? De compartilhar O vídeo E vamos ver aí Pra quem se conectou Com a pedra do sol É amor Ou amizade Olha o sentimento Dessa pessoa Uma tiragem rápida Bem objetiva Bem direta É amor Ou amizade Vamos ver o que Que o O grato O meu irmão Vai falar grande Essa parte é tão grande Que amor Como é amizade Como é amizade Opa Veluza Como é amizade Olha Apesar dessa sensação Que hoje vem me assombrando Seus pensamentos Essa melancolias Essa melancolia Essa sensação De que não existe correspondência As coisas estão mudando Você percebe essa transformação E aqui Essa mudança Ela vem caracterizada De três formas Vem caracterizada Pela transformação Que é a morte Propriamente dita Que é o final De um ciclo O navio Ele mostra essa movimentação E os ventos Que na verdade Os ventos Aqui ele não mostra De ser vazio Ele mostra que algo Está encontrando Um caminho Está levando A uma Outra situação E mostra Que na verdade Essas pequenas dificuldades Que você Está enfrentando Não é um tipo de preocupação Tá Porque são Problemas Muito pequenininhos Né E Essa relação Ela está se aprofundando Ela está criando Raízes Ela está Frutificando É um sentimento Realmente profundo É É um amor verdadeiro Tá Então aqui A gente Sem sombra de dúvida Existe amizade Mas é amor Tá bom Quem gostou da tiragem Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha E vamos a A terceira opção O quarto Rosa É amor Ou amizade Esse conector Com o quarto Rosa O que o Lê Normand Vai responder Para a gente É amor Ou amizade Qual é o sentimento Que essa pessoa Carrega Em relação a você Amor Amizade Vamos ver É amor Ou amizade Amor 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 Ou amizade Olha o oito Amor Bem gente O coração não tem como negar, é amor, amor mesmo, é um amor de cumprimento, um amor que transcende as barreiras materiais, ele transcende o nosso corpo material, é um amor que já vem de experiência aqui de outras vidas, é um amor de encontro, é alguém que realmente tinha que conhecer você, você tinha que conhecer essa pessoa, já é, além de ser um amor, é um encontro marcado, e outra coisa, para quem só está no flerte, só ele vai virar um namoro, para quem está namorando, vai virar um noivado, um casamento, é uma relação que ela vai se aprofundar, porque aqui é amor sim, é um amor pleno, profundo, tem muito sentimento envolvido, mas também tem relações kármicas, de resgate, de ter que estar junto, mas a base principal desse reencontro de vocês é sem dúvida alguma o amor, tá bom? Bem, espero que vocês tenham gostado, foi uma tiragem bem rapidinha, bem direta, bem objetiva, né? Nesse nosso encontro mágico, mais uma vez permitido pela espiritualidade, e eu só tenho a agradecer, gratidão, gratidão, gratidão ao universo, por permitir mais uma vez esse nosso encontro mágico, tchau, até a próxima! Tchau, tchau!